As diarreias são caracterizadas pelo aumento do número de evacuações, geralmente acima de 3 em cada 24 horas, e pela perda da consistência das fezes, que se tornam mais líquidas. Elas podem ter várias causas, bactérias, verminoses, determinadas doenças, medicamentos e intolerância a certos alimentos. O maior risco da diarreia é a desidratação, principalmente para crianças e idosos, mas que pode ser evitada com soro caseiro. Hoje nós convidamos a doutora Patrícia Silveira para responder às principais dúvidas sobre diarreia. A diarreia pode ser um sintoma de quais problemas de saúde? A diarreia aguda, ela normalmente é causada por infecções. A causa mais comum dessas infecções são por vírus e também podem ser causadas por bactérias e parasitas. Normalmente, quando por bactérias e parasitas, elas costumam ser mais graves. Quando a diarreia dura mais de 14 dias, nós temos alguns outros diagnósticos que têm que ser investigados, como por exemplo, a doença inflamatória intestinal, a síndrome do intestino irritável e outros tipos de doenças funcionais do aparelho digestivo. Temos também algumas doenças que podem dar diarreia, como por exemplo, a diabetes, hipertireoidismo e a doença celíaca. Alguns casos de pós-operatório de cirurgia de vesícula biliar também podem desenvolver diarreia durante o pós-operatório. Qual o maior risco da diarreia? O maior risco da diarreia é a desidratação. Quando nós temos diarreia, aumenta a frequência evacuatória e também a perda de água pelas fezes. E isso pode dar alguns sintomas de alerta. Por exemplo, fraqueza, letargia, cansaço, tontura. E quando mais grave, pode dar dor no peito, dor na barriga, câimbras musculares e às vezes até desmaios e também levar ao coma. Quando procurar ajuda médica? Sempre que a diarreia vier acompanhada de sangue, muco, febre, dor abdominal que não melhora com a medicação, você deve procurar imediatamente atendimento médico. Em alguns casos, sem sintomas de alerta, que nem eu disse anteriormente, você também deve procurar atendimento. Quando é idoso, maior de 70 anos, ou crianças menores de 5 anos, nos casos de gestantes e imunossuprimidos. E todos os casos, acima de 7 dias de sintomas, deve procurar o atendimento médico. Como deve ser a alimentação e demais cuidados para quem está com diarreia? A nutrição adequada é fundamental para uma recuperação mais rápida, porque é através da nutrição que a gente faz a recuperação das células do intestino. No estágio de diarreia, a gente precisa fazer uma dieta bem leve. Em casos que as pessoas apresentam náuseas e vômitos, o ideal é até fazer uma dieta líquida, com sopas e caldos. E aí a gente indica normalmente alimentos ricos em amido, como a batata, a batata doce, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, cenoura. E evitar alimentos crus, como vegetais crus e o peixe cru também. A carne vermelha também é um alimento pesado, para quando você está com diarreia. Então a gente indica a carne branca, que é de frango e de peixe. Além da alimentação, nós também temos que tomar cuidado com a hidratação. Para isso, a gente faz a hidratação via oral, com água mesmo, de 2 a 3 litros por dia. E se possível, o soro caseiro. No caso do intestino inflamado, seria ideal retirar o leite de vaca da dieta. Iogurtes, manteiga e queijos também. Como fazer e tomar o soro caseiro? A gente pega 1 litro de água mineral, ou filtrada, ou fervida, já fria. E a gente mistura 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Se você quiser pesar, o açúcar 20 gramas e o sal 3,5 gramas. Mistura essa solução e aí você vai tomar durante 24 horas. O ideal é que não tome de uma vez, que vá tomando aos pouquinhos durante o dia. E também faça a ingestão de água junto com o soro caseiro. Assim que a diarreia cessar, também pode parar de tomar o soro caseiro. E assim que a gente vai tomar. E aí E aí